Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, laxantes naturais e como eles podem ajudar a melhorar a sua saúde intestinal. Muitas vezes a correria do dia a dia e uma alimentação inadequada podem levar a constipação e a outros problemas intestinais. Por isso, é fundamental conhecer alternativas naturais e eficazes para ajudar o trânsito intestinal. Seja muito bem-vindo! Você está no canal Fitochaz, o seu canal de saúde e bem-estar. Hoje vamos falar sobre como tratar a constipação intestinal de forma natural. Se você sofre com intestino preguiçoso, este vídeo será muito útil a você. Fique e acompanhe até o final, tenho certeza que vai gostar! Um dos laxantes naturais mais conhecidos é o chá de psyllium. Ele é feito a partir da semente da planta planta agovata, que é rica em fibras solúveis e insolúveis. Essas fibras ajudam a aumentar o volume das fezes e a estimular os movimentos intestinais. Além de ajudar na regularização do trânsito intestinal, ele pode ser um grande aliado na prevenção de doenças como hemorroidas, diverticulite e câncer de cólon. Além disso, o consumo regular de psyllium pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. No entanto, é importante tomar alguns cuidados ao usar o chá de psyllium. É necessário ingerir bastante água durante o consumo, já que a fibra pode absorver líquidos do intestino, podendo levar à desidratação. Além disso, pessoas com doenças intestinais inflamatórias, como a doença de Crohn, devem evitar o uso desse chá. Antes de vermos como usar corretamente essa planta, preciso saber se está gostando. Se achou relevante até aqui, já deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Se ainda não for inscrito no canal, aproveite para fazer isso agora e ative também o sininho, para receber a notificação de novos vídeos. Pronto! Agora podemos continuar. Para preparar o chá de psyllium, basta colocar uma colher de sopa da semente em um copo com água e deixar descansar por alguns minutos. É importante mexer bem antes de beber, para que as fibras não fiquem concentradas no fundo do copo. Em resumo, o uso de laxantes naturais pode ser uma excelente alternativa para ajudar a regular o trânsito intestinal e prevenir problemas de saúde. O chá de psyllium é um exemplo de laxante natural eficaz, que pode trazer diversos benefícios para o seu corpo. Lembre-se apenas de tomar os cuidados necessários, e se tiver alguma dúvida, procure um profissional de saúde. Espero que tenha gostado do vídeo e que as informações tenham sido úteis para você. Lembre de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Obrigada por assistir! Fiquem com Deus! Fitoxás, o mundo natural! Fiquem com Deus!